Olá, sejam bem-vindos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o Honda está de volta, dá só uma olhada nessa marca, uma marca muito bem lembrada aqui na cidade de Linhares, obrigado pelo carinho de vocês aí em casa, gente, eu já quero começar o Honda de hoje, daqui a pouco nós vamos falar sobre polícia, mas eu quero começar falando a respeito da sessão da Câmara Municipal de ontem, antes de chamar as nossas matérias policiais, coloca a imagem de mais vídeos de água suja, que continuam chegando, coloca aqui na tela por gentileza, imagem de água suja que tem chegado aqui nos nossos estúdios, para o nosso departamento de jornalismo e todos nós estamos preocupados com isso, Olha, esse assunto ganhou destaque na Câmara Municipal, dá só uma olhada, olha só o que é isso, gente, é um absurdo o negócio desse, não é? Como é que tomar banho numa água dessa aí que eu estou mostrando? Olha só, dá só uma olhada nisso, então é impressionante, chega a ser impressionante, como é que você toma banho ou bebe uma água dessa, não é? Tem esse detalhe ainda. E aí o que acontece? O que nós estamos mostrando, o que nós estamos mostrando é exatamente a água, não é? A água que as pessoas estão recebendo nas suas torneiras, não é? É isso aí. E é uma água muito ruim. O detalhe é o seguinte, foi pedido, agora pode abrir numa tela cheia para mim, que aí vai ficar melhor para eu explicar o que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Olha bem, os vereadores estiveram ontem diante da possibilidade, sabe de quê? De fazer uma CPI, uma CPI para tentar encontrar o que é isso. Me passaram agora um vídeo da Prefeitura Municipal, passaram um vídeo a respeito da tomada de decisão, a tomada da decisão, de decisão, que pode tentar resolver esse problema, não é? Então, estão abrindo os hidrantes agora. Eu tenho vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar, não é? Estão abrindo os hidrantes da cidade, alguns deles estão lá no corpo de bombeiros, não é? Estão lá, exatamente para tentar resolver o problema da água, que é escura, é amarela, é negra. Você viu lá o vídeo? Põe de novo o vídeo aí. É amarelo o negócio, de repente fica tudo escuro? Dá só uma olhada nisso aí, gente. Isso saiu de torneira? Isso não pode ser, isso não pode ser uma água para beber, não é não? E olha que não tem arte nessa história, não, é a água mesmo. Então, o problema pode ser resolvido dessa forma. Com relação à CPI, o regimento interno da Câmara, segundo o que eu vi ontem, não permite três CPIs. Mas Linhares já tem duas CPIs em andamento, então não pode abrir. E a ideia de abrir a CPI, a ideia foi do vereador Cardia, é exatamente fazer os testes na água, olha só. Dá só uma olhada, é suco de laranja isso aí. A ideia é fazer os testes juntamente em locais, laboratórios, independentes, não é? Porque até agora quem tem feito é o SAAI. Levantou-se então a polêmica, então uma CPI poderia proporcionar isso aí. O assunto foi muito debatido ontem na Câmara Municipal. Quem não foi, pode voltar aqui para mim, quem não foi na sessão de ontem perdeu. O assunto era realmente de interesse coletivo, muito importante, aliás fundamental. Eu vou falar mais sobre isso e também, é claro que os assuntos policiais vão passar por aqui. Segurança é a nossa principal abordagem. O Ronda é assim, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Pois é, e agora eu quero trazer informações, sabe de quê? Dos acidentes que têm acontecido por aí. Como você já sabe, a semana vai ser marcada exatamente por operação da Polícia Rodoviária Federal. Gente, o Ronda sempre vai alertar isso, não é? Porque quando a Polícia Rodoviária Federal faz as suas operações, normalmente os acidentes parecem que são atraídos por isso, porque eles acontecem. Na verdade é uma realidade que acaba sendo mostrada. Ontem teve acidente registrado na estrada que dá acesso a Rio Bananal. É isso mesmo? Eu tenho vídeo, eu quero mostrar então. A estrada que dá acesso a Rio Bananal ontem, cadê o vídeo que eu quero mostrar? Tá aí, ó, esse aí. Três pessoas estavam nesse veículo quando, de repente, ele acabou colidindo com outro veículo, né? E aí as três pessoas foram levadas para hospitais aqui da região. Aí você deve estar se perguntando, como é que acontecem tantos acidentes aqui, hein? Como é que acontecem esses estragos assim com tanta frequência, não é não, Manuel Neto? Manuel Neto que tá na nossa edição, grande Manuel Neto, tá lá no controle mestre. É isso aí, junto com o Jardel da Albem. E aí sobram os curiosos para dar uma olhada no veículo e se perguntar, meu Deus, será que sobreviveu alguém? Claro que sim. Esse acidente foi ontem à tarde, nessa estrada que dá acesso a Rio Bananal. Agora, tem muita gente que viajou, né? E está em estradas do Brasil e acabou se envolvendo em gravíssimos acidentes. Pode voltar aqui para mim que agora eu quero mostrar um caso lá de Soretama. Infelizmente, dois caminhoneiros, carreteiros, não é? Lá de Soretama se envolveram em acidente e eu quero mostrar. As imagens chegaram de uma cidade de Minas Gerais, não é? Foi na MG 020 esse acidente, é isso mesmo? Então tá, eu já tenho essas imagens e quero mostrar. Foram dois mortos e esses dois mortos são lá de Soretama. Veja só como é que ficou essa carreta, gente. Estavam nessa carreta Jefferson dos Santos e Sid Clay. Os dois moram em Soretama. O que aconteceu aí? Esse carro se desgovernou, mas antes perdeu o freio. E aí, essa imagem é terrível, é terrível. A família agora está esperando a chegada dos corpos. A cidade é Diamantina, Minas Gerais, e eles se envolveram nesse acidente fatal. O bairro Salvador, em Soretama, está muito triste. As pessoas lá estão tristes demais com essa ocorrência aí. Sid Clay e Jefferson eram muito queridos lá, em toda a região. Infelizmente, o Honda apresenta condolências à família. Claro que apresenta condolências à família. E que agora espera enterrar os seus corpos. Infelizmente, são duas pessoas muito queridas lá. E que se envolveram num acidente que chama a atenção, sabe por quê? A carreta perdeu o freio. E a gente vê, às vezes, as pessoas se preocuparam muito pouco com a condição do veículo, não é? Aí, essa tragédia foi provocada por causa da condição do veículo. Então, dê uma olhada no seu veículo aí. Nessa semana, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer a Operação Carnaval. Não seja você parte de uma estatística dos acidentes. Ó, daqui a pouco de volta, e eu quero saber de quem é a droga mais de 2 kg de entorpecente que foram encontrados na rodoviária de Linhares. Uma mochila estava lá. Ah, de repente, a polícia recebeu uma informação e encontrou essa droga. Só que o dono não apareceu. Eu vou contar daqui a pouco. Segura aí, Honda. Volta já. Olha aí, de volta com todas as informações. Esse é o programa mais visto da cidade de Linhares. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu vou dar um giro de notícias agora, trazendo informações de um jovem de 18 anos que foi detido pela própria população no centro da cidade de Linhares. Ele estava atacando pessoas. Pensa num negócio desse. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras que resolvem cometer crimes dessa forma, não é? Mas a casa caiu e ele mesmo vai dizer. É, deu ruim pra nós. É mais ou menos por aí. E olha, tem outras situações que eu quero abordar. A droga que foi encontrada ontem na rodoviária de Linhares. Aí eu te pergunto, de quem que é a droga que foi encontrada lá? A polícia até agora não sabe. Vai pegar imagens do vídeo monitoramento. Mais dois quilos de entorpecentes, né? Entre maconha e cocaína foram encontrados. Tem munição também de calibre 380. Vamos dar um giro de notícias? Põe no ar. A polícia de Linhares tem nas mãos uma apreensão misteriosa. De quem é essa droga apreendida na rodoviária de Linhares? Foi encontrada uma mochila e, dentro dela, um quilo e cem gramas de maconha e cerca de oitocentos gramas de cocaína. Depois de uma denúncia anônima revelando a existência da droga, policiais militares fizeram buscas no compartimento de controle 12-264 com autorização da empresa. Além da droga, foram encontradas 10 munições de calibre 380, uma balança de precisão e materiais para embalo e revenda da droga. A polícia deve usar câmeras de vídeo monitoramento para tentar descobrir quem estava transportando o entorpecente. Até agora, ninguém foi preso. De quem é a culpa deste incidente registrado no bairro Shell? Um caminhão que transportava uma lancha arrastou boa parte dos fios de energia na Avenida São Mateus, deixando parte do bairro sem o fornecimento na tarde de ontem. O motorista do veículo de 47 anos seguia de Salvador para Macaé quando resolveu abastecer em um posto da região. Foi quando tudo aconteceu. Além dos fios, foram derrubados dois postes, danificando outros carros que estavam estacionados. Não houve feridos, porém vários prejuízos. O motorista disse que o caminhão com a lancha transportada media 4,25 metros, podendo chegar a 4,40 metros dentro dos padrões permitidos. Segundo ele, a fiação estava baixa demais. A EDP-ECELSA foi acionada para resolver o problema. Este casal foi apontado como dono de uma peixaria em Barra Seca, litoral de Linhares. Até aí tudo bem. O problema é que além dos peixes, LMS de 50 anos e WDS de 26 anos vendiam droga. Eles foram detidos durante a abordagem de rotina quando estavam num coça windy de cor azul transitando pela localidade. Foram apreendidas 41 buchas de maconha, nove papelotes de cocaína, material para embalo de entorpecentes e R$ 570,00 em espécie. O casal assumiu a propriedade da droga. O jovem Tiago Silvares Ribeiro, de 18 anos, foi preso depois de ser detido por populares no centro da cidade de Linhares. De acordo com informações passadas para a PM, ele atacou uma mulher e roubou o celular da vítima. Visto por testemunhas, Tiago foi perseguido e detido até a chegada da guarda municipal. Já na cadeia, autor de furtos e roubos, Tiago não mostrava arrependimentos e até falou sobre a detenção. A gente estava roubando na esquina da academia do centro ali, pedra pão quente, mais de um mês ali. A moto patrulha pegou a nós e deu o terror mesmo. Deu ruim. O cara disse que deu ruim. E tem só 18 anos, para você ver como é que é o negócio. Gente, eu fui hoje de manhã lá no bairro Planalto, tem uma invasão no bairro Planalto. Como é que é o nome do campo? Lá é Tomatão, né? Minha edição está aqui do meu lado me falando que é Tomatão. E lá é uma área que, na verdade, deveria funcionar uma pracinha, uma área de lazer. Como tem muita gente pagando aluguel, tem casinhas para entregar e, de repente, uma área daquele tamanho, sem fazer nada, não é? Há várias administrações, diga-se de passagem. Os moradores resolveram invadir a área. Foi a primeira abordagem de hoje lá do Ronda e exatamente foi nessa comunidade, o bairro Planalto. Eu fiz a matéria, a abordagem. Veja só, põe no ar. Amigos do Ronda na TV, hoje nós vamos começar o programa nessa área chamada de Campo Tomatão. É uma área que está abandonada há pelo menos seis anos e agora ela entra exatamente na rota de um questionamento dos moradores. A área que está desocupada e muitas pessoas pretendem ocupá-la para forçar o poder público a tomar providências com relação àqueles que ainda vivem do aluguel. Nós sabemos que na cidade de Linhares há muitas casas que serão entregues para diversos moradores. E nós vamos conversar com os moradores depois da ocupação que terminou exatamente ontem. Veja que a área é bastante extensa e aqui daria para construir muitas casas, não é isso? Eu vou conversar com um dos moradores que questiona a área e também quer sair do aluguel sem dúvida alguma. É um problema que precisa ser resolvido. Seu nome, por gentileza? É Gilson José da Silva. Seu Gilson, então quer dizer que o negócio é ocupar essa área aqui? É ocupar essa área. Ou eles botam o povo no aluguel social ou liberam para fazer as casas, moradia das pessoas. Se não der jeito, a gente vai bater um barraco de lona, todo mundo aqui e vamos continuar aqui. Eles podem tirar, mas nós vamos voltar. Então, eu quero mostrar que desde ontem essa ocupação aconteceu, o GAO já esteve aqui, a guarda municipal também e muitos barracos foram derrubados. Mas tem um lá no fundo que ainda ficou, eles foram, aliás, o barraco foi derrubado. Mas o morador foi lá e levantou o barraco mais uma vez. Isso mostra, então, que a ideia dos moradores aqui é ocupar e não tem jeito. Ocupar e não sair. Mesmo que eles tirem, nós vamos voltar. Que nós estamos dispostos a abrigar. Ou eles, se não é que é para uma área social, eles vão ter que fazer área social. Aqui deveria funcionar, então, uma área social, uma área de lazer. Uma área de lazer. Só que até hoje, seis anos isso aqui parado, não fizeram nada. Que nem vocês podem ver, o matagal danado, muitos animais pessoentos, que nem cobra, aranha. Não tem como. É verdade. Agora eu vou conversar com outro morador que está aqui, seu nome, por gentileza. Luciano Matias. Luciano, é perigoso também essa área, né? Eu estou olhando aqui que a iluminação aqui é bem precária também. A iluminação é precária. Como vocês podem ver, quase não tem iluminação. E as que tem, não funciona. Entendeu? Segundo a prefeitura, isso aqui funciona como área de lazer. Não se pode chamar essa área de lazer? Depende de lazer para bandido. Exatamente. Igual vocês podem ver, bandido, cachorro morto que ele joga aqui, gato. Enfim, a gente que mora aqui na Redondeza tem que viver com esse mau cheiro insuportável. Já que a área não serve para a prefeitura e só serve para isso aí, então tem muita utilidade para a gente que não tem onde morar. Então vocês vão levantar barraco aqui? Com certeza, e não vamos sair. Eles podem vir, podem derrubar e a gente vai insistir, vai insistir até que eles tomem uma providência, entendeu? Olhando o lado da gente. Se não, nós vamos permanecer na área até que tomem uma providência a favor da comunidade. Então tá legal. Então, o Ronda começa dessa forma, mostrando que a área do campo Tomatão está sendo agora ocupada. A prefeitura seguramente vai falar sobre o assunto, mas os moradores estão determinados. Dêem só uma olhada. Eles não querem sair de jeito nenhum. Pois é. Agora, imaginem vocês essa situação. O cara tá pagando o aluguel. Retoma lá essas imagens pra mim, por gentileza. O cara tá pagando o aluguel. De repente tem uma área desse tamanhozão. Aí depois, tem as casinhas do bairro a vírus, que fica aquele balacobaco do embrólio que ninguém resolve. O cara fica aí, vai construir isso aí. Vou sair do aluguel. Constrói uma barraca logo, numa área que pertence ao povo. Ontem, homens da guarda municipal e da polícia militar estiveram lá no campo Tomatão pra resolver o problema. O que tinha levantado veio abaixo. Mas hoje, a situação voltou a ser como era antes. E os moradores estão determinados. Eles não querem nem saber. A prefeitura municipal, ela já disse que esta é uma área que não pode ser invadida. E ela vai retomar as discussões pra construir a área de lazer aí nessa região. Olha que área bonita. Três vacas aí resolvem o negócio dessa grama aí. É grama verde pra caramba, não é? Agora deveria ter uma pracinha pro povo. Dá só uma olhada. Esse pessoal do fundão aí, as casas do fundo, eu procurei saber disso, são casas onde as pessoas vivem, na sua maioria, do aluguel. E, de repente, tem casinhas lá pra entregar. Então, eles estão fazendo uma junção dessa situação. Olha, esse barraco aí foi levantado hoje de manhã, porque ontem foi derrubado. A polícia esteve lá, a guarda municipal também, e o barraco acabou sendo derrubado. É isso aí. Os moradores do bairro Planalto, do entorno do Tomatão, agora querem a situação resolvida. E aí a gente espera que a situação realmente seja resolvida, não é? Que todos tenham a sua moradia. É isso aí que a gente está esperando. E que a polícia haja como polícia, não é? E a guarda municipal da mesma forma. É isso aí. Nós vamos continuar acompanhando, viu? Você que é morador lá do bairro Planalto, não acabou não. Nós vamos continuar acompanhando esse caso aí. A polícia de Soretama está divulgando imagens de um carro, um veículo preto, que estaria transportando o assassino de um homem em Corrego Alegre, não é? Corrego Alegre. O caso aconteceu no sábado. Eu vou pedir essas imagens daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vou pedir. Pode tirar, pode tirar. Eu vou pedir essas imagens daqui a pouquinho. Sai daí, não. O Honda volta já com essas informações, essa imagem. Será que é a imagem do carro que estava transportando o assassino lá de Corrego Alegre e que agiu em Corrego Alegre nesse final de semana? Vou dizer já, entre outras informações. Perde não. Olha aí, seu programa do horário de almoço, das informações, para você ficar bem informado é aqui. Pode crer nisso, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o dia a dia de um policial militar que é campeão também de jiu-jitsu, né? Ele é campeão de jiu-jitsu. Olha que coisa boa. A polícia militar não está apenas no embate ali, né? Prende um, prende outro. Não, ela também tem as suas funções no dia a dia. Isso é muito importante, aliás. Daqui a pouco eu vou mostrar. Antes, porém, a polícia de investigação de Soretama quer saber de quem é o carro preto que aparece na pracinha de Corrego Alegre, interior de Soretama, e que de lá sai o matador que vitimou um caminhoneiro no sábado. Tem as imagens? Eu quero mostrar então. Agora eu vou mostrar completo. É esse carro aí, ó. Esse carro. É um astra, astra preto, astra preto que estava em Corrego Alegre. A vítima Carlos Roberto Santana estava na pracinha. Esse astra preto teria parado ali na região da pracinha. E dele saltou o matador que teria ido até a vítima, um caminhoneiro, José Carlos, e disparou diversos tiros. Nós mostramos, nós falamos aqui acerca disso aí. O que o delegado Fabrício Lucindo quer com a divulgação dessas imagens? Ele quer que a população ajude a identificar. Esse carro aí, ó. Ah, se dá para aumentar, hein? Para aparecer aquela placa, hein? Não é não? Pois é, mas a polícia já tem esse recurso seguramente. E ela quer que a população agora ajude a encontrar o dono desse carro aí, ó. É o início das investigações. É astra, né? Quem entende de carro aí na edição? É astra mesmo, né? Então tá bom. Astra preto que teria transportado o matador. Foi sábado por volta das 3h40. Foram vários tiros disparados contra o caminhoneiro que estava sentado na pracinha. O que nós estamos vendo aí é esse beco aí, ó. É onde fica a pracinha. Eu não sei quem é que resolve construir uma pracinha num beco desse. E o beco dá para uma plantação de eucalipto ainda. Tem esse detalhe. O cenário perfeito para quem quer fazer coisa errada. E inclusive tirar a vida de alguém. Tá aí, ó. Eu não sei se nesse momento ele já estava fugindo ou estava chegando, né? O delegado Fabrício Lucindo já tem todas as imagens. E a investigação parte desse princípio. Agora ela quer saber quem foi que matou o caminhoneiro lá de córrego alegre. É isso aí. Gente, policial militar também tem os seus afazeres particulares, não tem? Tem uns que gostam de praticar esportes. Olha que coisa boa. Aqui nós falamos de segurança e quem está envolvido na segurança. Campeão de jiu-jitsu também. Quem é esse policial, hein? Põe no ar. Aos 43 anos, o atleta e também cabo da PM mostra que é possível alcançar seus sonhos e objetivos tendo disciplina, foco, determinação e forças de vontade. E foi no jiu-jitsu que Jonas se encontrou. Nossa equipe de reportagem acompanhou a rotina de Jonas. E olha que não é moleza não, viu? Mas para ele o esporte fala mais alto. Bate o cansaço, bate o que ele diz, mas quando você faz algo que te move como paixão, como amor, tudo vale a pena. O cabo Jonas concilia seu tempo entre a sua profissão e os treinos. Agora, o policial aqui vai sair de cena, vai vestir o seu kimono para, daqui a pouco, pisar no tatame. Depois de trocar a farda pelo kimono, é hora de começar o treino. A concentração e dedicação de Jonas são visíveis. Ele já participou de vários campeonatos e conseguiu trazer medalhas para casa. Na última competição, que foi nada mais nada menos que o sul-americano de jiu-jitsu, Jonas competiu na categoria marrom meio pesado e foi vice-campeão. Só que ele quer mais e já se prepara para a Copa Japão, que acontece no dia 23 de fevereiro em Linhares. O treinador fica de olho em todos os movimentos do atleta, mas também na alimentação, entre outras coisas. A gente especifica mais um treino para campeonato. É um treino mais intensivo, é um treino mais forte, entendeu? Para mais resistência, mais gás, para a pessoa manter um cardio melhor. Segundo Jonas, o esporte tem o ajudado em tudo, na vida pessoal e principalmente na vida profissional. Autocontrole, profissionalismo, senso de distinção de situações. Então, praticamente, para mim, a autodefesa também, que é muito válido do jiu-jitsu na minha profissão. Então, eu procuro tirar o máximo de proveito disso, dessa parte que o jiu-jitsu me oferece. É um exemplo para muita gente que prefere ver a vida e as oportunidades passarem pela janela. Isso aí é para quem acha que policial é máquina e não tem que ter sua vida social. Claro que tem, né, gente? Olha, o Honda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Um abraço, nos acompanhe. Até lá. Tchau, tchau.